Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ema Terascar Gaúcha. Nessa edição, você vai ver na região do Alto Uruguai, mais de 1 milhão e 100 mil sacas de grão são armazenadas em 531 unidades construídas com apoio da Ema Terascar. Em Ernestina, o terraciamento avança com o apoio da Ema Terascar, promovendo a conservação de solos e água. Na dica técnica, como fazer o manejo pré-parto do rebanho ovino. Curso de avicultura colonial capacita produtores em Canguçu. Modelando sentimentos, merendeiras aprendem a fazer receitas que têm as cores das nossas emoções. E na receita da semana... Nós vamos apresentar para vocês a receita do bolo de cenouras sem açúcar e sem farinha de trigo. Uma opção extremamente saudável para crianças e adultos de todas as idades. A armazenagem com silo secador de grãos na propriedade rural é uma solução simples e de baixo custo. O sistema proporciona muitas vantagens para o produtor. Na região do Alto Uruguai, mais de 1 milhão e 100 mil sacas são armazenadas em 531 unidades construídas com o apoio da Ema Terascar. Todas elas identificadas e cadastradas com coordenadas geográficas. Buscando o aproveitamento máximo da propriedade e agregar valor, tornando a unidade produtiva autossustentável. Assim, a família Lângaro, do município de Sertão, na região do Alto Uruguai, optou pela armazenagem de grãos com soja e milho. Há quatro anos, a família trocou a criação de aves de matriz pela criação de bovinos de corte e ovelhas. A estrutura dos dois pavilhões, antes utilizada como granja, foi aproveitada para abrigar os filhos armazenadores e na processão dos animais. Na condução das atividades estão pai e filho, seu Miguel Lângaro, de 69 anos, e Lucas, de 36 anos. Seu Miguel, quando o senhor optou por essa troca, deve ter sido um momento meio assim de pensar, repensar a propriedade, né? E trabalhando hoje no lado do filho, que retornou para casa, foi difícil essa opção e hoje o senhor está vendo as vantagens, né? Sim, foi difícil porque a gente estava numa cultura que nem ali de ave e de repente toca parar e a estrutura aí montada e daí foi meio complicado. Mas o senhor tomou a decisão certa. Daí depois comecemos a pensar e daí, junto com o Lucas, transformar em fazer esse ensino e transformar em outras coisas. Porque não tinha mais como a gente mexer para continuar com as aves. O custo era muito alto. A decisão foi difícil, mas seu Miguel contou com o apoio e trabalho do filho, que decidiu pela sucessão familiar. Lucas tem mais duas irmãs. A gente veio analisando o que era a demanda, principalmente os nossos desafios. Como a gente mora mais distante do comércio, mais distante dos cerealistas e tal, a gente pensou de ter todo o planejamento voltado à economia, principalmente logística, né? E tanto a logística para nós levar o produto in natura, como trazer farelo, trazer ração e coisas. Daí a gente resolveu agregar tudo dentro da propriedade usando a estrutura que a gente já tinha. Nos últimos dois anos, no pavilhão, também foi instalado um equipamento usado na produção do farelo e óleo. O farelo é usado na própria ração consumida pelo rebanho. São produzidos 200 quilos de ração usada na alimentação no rebanho de 98 cabeças de gado de corte e 50 de ovelhas. O excedente de farelo e óleo usados na produção da ração são comercializados para vizinhos e para fábricas de terminação de gado de corte e suíno. Ao contrário da família Langro, que reaproveitou a infraestrutura de grande utilizada na criação de aves, A família Tamanto, da comunidade de linha Caçador, também de sertão, está construindo as instalações com dois silos. Cada silo tem capacidade de armazenar 3 mil sacas. O produtor Altair Tamanto conta com o apoio do filho Lucas, de 19 anos, acadêmico do curso de agronomia. A família trocou a atividade leiteira em 2021 para se dedicar à produção de grãos. Sr. Altair, o que levou o senhor a investir na armazenagem e na propriedade? Ah, foi para ter mais segurança no grão. Tem ele armazenado em casa, passa ele para a limpeza, sobra o resíduo e também para mais segurança, que ganha mais também quando venda. É mais ou menos isso aí. Mantenha a qualidade do grão. Isso, qualidade também em primeiro lugar. E o senhor investiu já em uma infraestrutura, em silos grandes, de acordo com a sua propriedade, né? Isso, é para ser o que a gente colhe na lavoura para tentar guardar tudo em casa. Não basta só construir os silos. Para ter as vantagens que o sistema oferece, também é importante que o produtor tenha conhecimento e siga práticas de manejo. O senhor se preparou também para esse momento tecnicamente, né? O senhor participou de algum curso? Sim, fomos junto com o pessoal da Emater, foi feito um curso lá em Erechim sobre armazenagem. As duas famílias contam com apoio e assessoramento técnico na elaboração dos projetos da Emater RSS Car. O município de Sertão tem mais de 100 mil sacas armazenadas em propriedades. O município é essencialmente agrícola, Sertão é a terra das altas produtividades agropecuárias. O município está situado na região do Alto Uruguai e é o município que mais tem grão armazenado. Então, o trabalho do escritório da Emater no município de Sertão, na parte da armazenagem, é muito importante. Por quê? Na verdade, a importância de ter um grão na propriedade, ter a segurança, não ficar à mercê de ser realista, na verdade, é a realidade que nós estamos tentando trazer para o nosso produtor. Sertão, hoje, tem mais de 110 mil sacos de grãos armazenados, projetos, todos, modelo Emater. Então, para nós, faz uns 7, 8 anos que nós começamos fazendo trabalho e botamos a secagem e a armazenagem como prioridade no município de Sertão. Até por questão de dar mais segurança para o produtor, porque há tempos atrás o município de Sertão já teve a realidade de ter cerealistas que faliram e o produtor perdeu o grão, perdeu o dinheiro que estava lá na cerealista. Isso. E a Emater aqui no município, a gente está focando bastante nessas atividades, vamos dizer assim, auxiliares ao produtor de leite, ovinos, suínos. E a armazenagem, ela veio bem, vamos dizer assim, coube bem dentro do nosso município. Hoje, a gente está conseguindo, vamos dizer assim, muitos produtores estão fazendo silos para secar, armazenar na propriedade. Como o colega falou, está agregando bastante valor. E alguns também, vamos dizer assim, alguns projetos municipais, principalmente nos últimos anos, principalmente a energia trifásica, ela veio colaborar muito com isso, porque hoje se não tiver uma energia forte no interior, a gente não consegue montar um silo bom com aparelhos, com motores. Então, juntamente com o avançar do governo do Estado também, juntamente com o Executivo Municipal, então, hoje para o município do Sertão, houve um grande, vamos dizer assim, um grande investimento na parte da energia. E que para nós, que a gente foca bastante na armazenagem, isso veio bastante a calhar, né? Que daí a gente está com uma energia boa no interior, os produtores podem, vamos dizer assim, fazer uns silos até um pouquinho maiores, e a gente vai ter uma qualidade melhor também, né? Porque sem energia também não há um bom investimento no interior, né? Então, a tendência talvez seja até aumentar mais essa questão da armazenagem, inclusive a gente já tem uns produtores que já estão fazendo, estão em obras ainda, né? Então, acho que a tendência é crescer mais. E como o colega falou, vai dar uma segurança maior para o produtor, baixando o custo, mais segurança, né? E até uma melhor qualidade, né? Mais perto, economiza frete, né? E entre outros, né, Eregar? Isso aí, na verdade, o trabalho da Emater está focado aqui no município basicamente para pequenos e médios produtores, também não deixando de atender os grandes. Nós temos projetos de 50 sacos até de 5 mil sacos na propriedade. Então, pensando no pequeno e no grande, uma forma de ajudar a levar o serviço, o trabalho da Emater e ver a importância de ter o grão na propriedade. Prática importante para a conservação dos solos e da água nas lavouras, o terraceamento tem avançado em algumas propriedades com incentivo e assistência técnica da Emater Ascar. Vamos conferir uma construção de terraço realizada no município de Ernestina. O terraço é uma técnica agrícola de conservação de solo e água e funciona como uma barreira, com a função de diminuir o escorrimento da água da chuva. Os últimos acontecimentos climáticos no estado acenderam um alerta ainda maior. Esse trabalho começou a ser retomado. Em função das precipitações que nós tivemos nos últimos meses, ocorreram uma demanda muito grande em função de um fenômeno que tivemos. E esse fenômeno gerou muitas perdas nas lavouras. Tanto na parte de solo, o que ocasiona também a retirada dos adubos, da calagem. E hoje no município nós já fizemos praticamente cerca de 150 hectares, com três produtores, onde os mesmos sentiram a necessidade de recompor essas proteções naturais, em função das perdas acentuadas, tanto de solo e também tentar reservar essa água dentro do solo. Manter esse potencial de taturar o solo, de reservar a água devido à porosidade. Então você consegue fazer esse armazenamento dentro do solo. O produtor tem visto que com essas ocorrências, com esses fenômenos cada vez mais recorrentes, é necessário ter uma proteção no solo. O sistema de plantio direto foi deixado para o lado. Então se faz necessário que seja reconvertido esse sistema de plantio, para que nós possamos ter a segurança, que nós possamos ter solo aquela capacidade de infiltração, aquela questão de porosidade, a questão de cobertura do solo, que vai retomar a fertilidade no solo e garantir para o produtor produtividades maiores e consequentemente também uma rentabilidade maior. No município de Ernestina, o produtor Renato Becker já entendeu que essa é uma prática necessária e está construindo terraços em uma área de 30 hectares que estão cultivados com aveia. A gente vem com plantio direto há muitos anos e para dar menos amassamento e coisa, foi optado por tirar todos os terraços que existiam. Só que em anos normais não acontece nada. E quando a gente tira uma acocultura e consegue estabelecer outra logo após e forma palhada, não dá erosão. Mas nesse último ano aí já tinha acontecido isso aí há cinco, seis anos atrás e a gente relutou em fazer, mas agora com este ano aí não tem mais. O nosso bem mais precioso é o solo, se nós não concordar o solo não tem como. A gente faz hoje, tenta plantar em nível, mesmo não tendo curvas, nem ter terraço, tenta fazer a nossa parte o mais que a gente tem em mãos. Mas mesmo a macinca, quando dá uma tromba d'água e pega naquela parte mais complicada, após a colheta, que você vai implantar outra acocultura, tirou a soja, vamos dar um exemplo, e pôr uma aveia, um triticale, uma aveia preta, ou posteriormente um trigo, é nesse meio tempo aí que corre muito o risco de dar erosão. A gente marcou dois terraços lá no alto da cocôxilha, para tentar segurar a água lá. Marcamos dois. Após mais 100 milímetros, aqueles dois lá ficaram ótimos, a gente optou por fazer mais um aqui, que é onde ainda estava concorrendo água. O terraceamento tem um papel importante na recarga do lençol freático, pois ajuda na infiltração da água no solo. Mas é apenas uma das práticas, e deve ser associado a outras medidas de conservação de solo e água. O terraceamento de forma isolada, ele pode não ser eficiente, ele não poder reter toda a água numa pressão de chuva muito concentrada, um volume grande. Então a gente preconiza, no trabalho que a gente está realizando aí na região, a questão de integração de práticas. Uma delas é a cobertura vegetal, no caso aqui tem aveia branca, plantio em nível, a descompactação do solo, a escarificação, buscando a descompactação. Então a integração dessas práticas vai ter uma eficiência bem maior para evitar os problemas que estão ocorrendo aí no cotidiano, com áreas praticamente sem cobertura, sem terraceamento. E esse ano se agravou mais ainda pelo volume intenso de chuvas, então ficou muito visível e isso causou e vai refletir no futuro prejuízos com o que tem de mais valioso que é o solo. Fica o conselho de produtor para produtor. E eu aconselho, se é para dar um conselho que todos os agricultores pensem muito também, se é para todo ano nós estar fechando valas no meio das lavouras e daí tem que corrigir novamente, o custo é muito alto. Então temos que proteger as áreas que nós temos aí. Depois do intervalo, dica técnica, como fazer o manejo pré-parto do rebanho ovino. Nós já voltamos. Preparar as ovelhas para o parto é fundamental para garantir a saúde das ovelhas e dos cordeiros e melhorar a eficiência do rebanho. Na dica técnica de hoje, vamos abordar um tema importante para a saúde e produtividade do rebanho ovino, o manejo pré-parto. Nós vamos falar hoje da importância do manejo pré-parto do rebanho ovino. Como a gente pode ver, nessa época do ano nós temos que ter extremos cuidados com o rebanho a parir, isso já começa meses antes do previsto. Alguns produtores usam o manejo também da esquila pré-parto. A esquila pré-parto, ela visa fortalecer o nascimento dos cordeiros. Nascer um cordeiro mais forte, principalmente pelo fortalecimento da placenta. Esse é o manejo que alguns produtores fazem, que é esquilar os animais 60 dias antes do parto. Alguns esquilam 60 dias, outros 30 dias. Nós temos que ter o cuidado, principalmente no manejo nutricional da matriz. No terço final, a ovelha tem 5 meses de gestação. O último terço é fundamental, onde o cordeiro dobra de peso no útero materno. Então nós temos que ter extremos cuidados com a alimentação nesse período. Esses cuidados no manejo pré-parto, principalmente em questão de energia, porque é uma época, como vocês podem ver, que o nosso campo nativo está com uma deficiência de forragem. A gente teve períodos de frio intenso, chuvas e frio, e temos uma deficiência na condição do campo nativo. Então a gente sempre tem que estar atento para suplementar o rebanho, para ter o nascimento de um cordeiro mais forte. Esse manejo é importante, ele continua no parto. Então, temos que ter cuidados com os recém-nascidos. Se o produtor tiver condições de fazer um abrigo para a aparição, principalmente nos dias de chuva, frios e com chuva, ter o abrigo para trazer o rebanho que possa parir em boas condições. E esse cuidado, então, se a matriz estiver bem alimentada no último terço, esse cordeiro vai nascer forte, que é o que a gente quer, nos primeiros meses. Para nascer forte, ter um bom desenvolvimento, nascer com o peso adequado para cada raça que existe. Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo a raça ideal, esse rebanho que vocês estão vendo aí, que está já em plena aparição. Nós estamos no mês de julho e está em plena aparição. E eu vim comentar a respeito de algumas práticas do manejo pré-parto que é importante o ovinocultor se ater. A primeira delas é, pelo menos 30 dias antes da aparição, do período de aparição, a vacinação para clostridioses. A clostridioses é um grupo de doenças, dentre elas o tétano, a gangrena gasosa, a mancha, a hemoglobinúria vacilar, o botulismo. É um grupo de doenças bacterianas de contaminação ambiental que o rebanho ovino está propenso. E a gente combate essa doença, principalmente na prevenção. E o rebanho, pelo menos de 21 a 28, 30 dias, eles têm que ser imunizados, porque o tipo de placentação das ovelhas, ele não permite que durante a gestação exista a troca de anticorpos da mãe para o feto. Então, o cordeirinho, ele nasce desprovido dessa defesa. E como esse rebanho, ele já vai ser junto, já vai ser reunido perto das casas para o manejo da clostridiose, também a gente faz a revisão dos cascos dessas ovelhas, porque é inverno, existe umidade, existe a possibilidade das doenças de casco, como o foot root, como a frieira, que são doenças transmissíveis também. E se já vamos juntar um rebanho para fazer o manejo da vacinação, o manejo preventivo, vamos prevenir também as doenças de casco, como principalmente o foot root. Se faz também, como a gente pode ver, o acompanhamento das fêmeas de manejo parasitário, que é muito importante nessa época. Os parasitos ovinos, eles presentem os hormônios gestacionais durante o repasso sanguíneo, são parasitos que chupam o sangue, que se alimentam de sangue, são hematófagos, como a gente diz tecnicamente, e eles causam anemia. Quando eles fazem esse repasso sanguíneo, eles presentem na corrente sanguínea da mãe, da futura mãe, os hormônios gestacionais, e eles aumentam consideravelmente a ovoposição, ou seja, aumentam a contaminação ambiental, para também parasitar futuramente aquele indivíduo que está para nascer. Então, o manejo parasitário, o controle parasitário estratégico, ele está baseado também nessa fase. Por isso que os manejos pré-parto, eles são tão importantes, tanto para garantir a criação com sucesso do cordeiro, como para garantir as futuras gerações, que essa fêmea não vai enfraquecer, e ela vai ciclar numa próxima estação reprodutiva. Com sucesso, a gente vai ter um ou mais cordeiros. Esse é um cordeiro que já está crescido, mas o que a gente pode ver é que o fechamento da cicatriz umbilical foi perfeito. E dentre as práticas que a gente pode fazer do manejo peri-parto, que não só o pré-parto, o cuidado está depois também do parto, é a cura do umbigo, com uma substância cicativa, ou com um iodo, preferencialmente, uma solução com álcool, iodo e água, para que a gente tenha a cura desse umbigo. O umbigo é uma porta de entrada, como a gente diz popularmente, ele é uma ferida, que durante o período gestacional ele tinha a função de nutrir o cordeiro, e depois do nascimento ele é uma porta aberta para as clostridioses. Então, além da vacinação, que ela é muito importante para conferir a imunidade para o cordeiro através do colostro, após o nascimento, a cura do umbigo também, ela fecha essa porta de entrada para as clostridioses. É muito importante, além do aporte imunológico, a vacina que a gente faz na mãe, que ela seja muito bem nutrida para que ela consiga processar essa vacina e produzir anticorpos de qualidade, e esses anticorpos serão transmitidos através do colostro para o cordeiro. Esse colostro tem que ser fornecido, ele tem que ser mamado pelo cordeiro nas primeiras horas de vida para ele ter a função imunológica. Nos primeiros dias, até os primeiros dias, ele tem a função nutricional, ou seja, ele é rico, um alimento rico em gorduras, em proteínas, e ele vai ter função nutricional. A função imunológica, ela se dá nas primeiras horas de vida. Depois, os poros do intestino, eles se fecham, e o colostro vai ter somente função nutricional e não função imunológica. O auditório da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo será a sede do Seminário de Irrigação. O evento acontece no dia 16 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, em Passo Fundo. No próximo bloco, o curso de avicultura colonial capacita produtores em Canguçu. A gente já volta. O Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu capacita agricultores há mais de 30 anos. Mais de 5 mil alunos já passaram pelos cursos oferecidos. Um deles é o curso de avicultura colonial. A atividade incentiva a diversificação de culturas e proporciona uma alternativa de renda ao produtor rural, garantindo a produção de alimentos de qualidade dentro da propriedade. O pessoal tem tentado buscar alternativas para diversificação. Eles querem ter mais uma renda na propriedade, numa área pequena, que não é uma área considerável de tamanho, e, assim, fazer com que consiga ter uma qualidade de vida com uma boa, digamos assim, uma boa fonte de retorno de recursos investidos. O curso é promovido pela Emater RS Ascar em parceria com a Embrapa e Escola Técnica Estadual de Canguçu, com apoio de outras entidades. A Embrapa, a Emater e a ETE, que é uma grande parceira nossa, mas também temos instrutores de outras entidades, inclusive profissionais liberais. Nós temos ex-professores do IFE, um ex-professor do IFE que trabalha e palestra no curso. Excelente conhecimento, um professor com 40 anos de experiência na área da agricultura. Temos profissionais liberais, colegas nossos da Emater. Então, nós temos... É uma rede, nós diria que são mais de 10 instrutores e algumas propriedades parceiras nossas também, tanto na área da agricultura de corte, quanto na postura. Ele é um curso extenso, é um curso de 40 horas de aula, começa na segunda-feira ao meio-dia e termina na sexta-feira, às 12 horas, na hora do almoço. O curso básico de agricultura colonial, que é um curso que a gente desenvolve em parceria com a Emater, nas instalações do CETAC, Centro de Treinamento de Agricultores da Emater, aqui em Canguçu. E nesse curso a gente procura dar os conhecimentos básicos para que um agricultor familiar possa entrar nesse negócio lucrativo que é a proteína animal. O pesquisador destaca ainda os cuidados necessários para a produção, como higiene, bioseguridade e formas de baratear a ração. A ração é o item mais caro num ovo, num frango, cerca de 80%, 70% do custo de um ovo é o custo da ração. Então a gente procura oferecer rações alternativas, a base de mandioca, batata doce, abóbora, cenoura, que são rações alternativas que podem baixar muito o custo do ovo ou do frango. O técnico da Escola Técnica Estadual de Canguçu, Werner, nos mostra como funciona a classificadora de ovos. Essa aqui é a sala de entrada, uma outra sala aqui ao lado que é a sala de inspecção e depois outra sala embaixo ali que é a sala da inspecção, onde ficam mais um lado que foram inspecionados. Então aqui a chegada dos ovos dos aviares é feita uma classificação, no caso a gente vai separando os ovos limpos, e alguns que têm algumas sujeirinhas a gente faz a limpeza. Nessa escala colorimétrica, é possível medir a coloração da gema que indica a qualidade do ovo. Então, se tratando de ovos coloniais, a gente procura sempre conseguir uma coloração mais perto do máximo, entre 14 e 15. O consumidor, quando procura um ovo colonial, ele geralmente procura o ovo pela coloração da gema, a coloração mais escura, mais avermelhada. A gente procura melhorar essa coloração da gema com as galinhas pastando, comendo pasta na rua, comendo insetos. Quanto mais verde, tem alto teor de carotenoide, vai melhorar bastante a coloração da gema. Depois é feita a inspeção dos ovos, no ovoscópio, que funciona como uma espécie de raio-x do ovo. Aqui a gente vê se o ovo está galado, se o ovo tem alguma mancha de sangue, se tem alguma calcificação, às vezes, que acaba entrando para dentro da casca do ovo. Realizado de uma a duas vezes ao ano, a última edição do curso contou com 23 participantes de diversos estados do Brasil e até do Uruguai, mostrando o alcance e a importância desse programa na formação de novos produtores. Luca é estudante do Uruguai e veio participar do curso em busca de conhecimento. Nós vimos com os companheiros para aprender sobre a agricultura colonial, já que é do nosso interesse esse modelo de produção que concorda mais com a agricultura familiar, que é o outro título do nosso curso. O curso aqui é fantástico, é muito interessante, os professores explicam muito bem. Voltar com mais conhecimento. Voltar com mais conhecimento e transmitir para os companheiros. Uma oportunidade que não apenas diversifica as culturas nas propriedades, mas também proporciona uma alternativa de renda para os produtores rurais. Calbi morava há mais de 40 anos em Porto Alegre, se mudou para Glorinha e quer produzir ovos coloniais. Eu sou natural do Quaraí, mas eu morava há mais de 40 anos em Porto Alegre e agora estou fazendo o caminho de volta, não para a fronteira, mas para o campo. E já próximo de aposentar, já estou pensando em uma alternativa de ocupação e de renda. A minha ideia é investir na agricultura de ovos, na produção de ovos caipiras, ovos coloniais, na verdade. É interessante, sim, coisas até porque a gente quando não sabe nada, tudo é muito interessante e é o pessoal muito capacitado. Eles não te deixam com dúvida, você pergunta, você responde. Aprendendo bastante. É, e o intercâmbio também com pessoas de quase todo o estado, o pessoal do Uruguai também que está aí, é um ambiente bem dinâmico. Há mais de três décadas, o Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu já capacitou mais de 5 mil agricultores ao longo dos anos, com conhecimento, dedicação e compromisso. O que a gente vê é que a qualificação melhora muito a renda e a qualidade de vida do agricultor. Então, a gente deixa o convite que nos procurem, que venham até o centro, façam os nossos cursos. Nós temos cursos em diversas áreas, agricultura colonial apenas uma delas, mas nós temos nas áreas de criações, criação de ovinos, disseminação artificial, dieta, boas práticas de alimentação, secagem e armazenagem, digamos. Temos cursos na área de plantas medicinais, enfim, vários cursos e todos eles estão lá no site da EMATEP, procuram lá, centros de treinamento, procuram em centro de treinamento de Canguçu, que lá terão maiores informações. No próximo bloco, merendeiras aprendem a fazer receitas que têm as cores das nossas emoções. E na receita da semana? A receita do bolo de cenouras, sem açúcar e sem farinha de trigo. Uma opção extremamente saudável para crianças e adultos de todas as idades. Uma parceria entre EMATER e a 21ª Coordenadoria Regional de Educação garantiu oficinas culinárias para as merendeiras de 63 escolas. Nas receitas que ensinaram as merendeiras, as extensionistas da EMATER usaram moranga, batata doce, mandioca, cores e emoções. Modelando os sentimentos, a pequena Manuela está de férias na escola e foi convidada a fazer uma pequena participação nesta oficina sobre batata doce que a EMATER Ascar preparou para as merendeiras de escolas públicas. Ao lado da mãe, extensionista rural da EMATER, Manuela sugere às merendeiras colorir os alimentos para agradar as crianças como ela. Se eu dar para uma criança falar que é uma bolacha para batata doce, a criança não vai querer comer. Eu tenho certeza disso. E como essa é uma criança sempre vem com mais crianças. Daí, eu tive uma ideia de fazer as bolachas da cor dos personagens do Divertidamente 2 e 1. Tipo esse daqui. Esse daqui parece só um rosa, é a vergonha. Esse daqui é o raiva, que é o vermelho. O laranja é a ansiedade. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. O amarelo é a alegria. O verde é a nojinha, que é uma expressão do novo. O verde é a água, né, é a inveja. E o azul, né, é a tristeza. Esse daqui é roxo fraco. Quem sabe o que quer dizer? Quer dizer tédio. Sem tédio, hora de botar a mão na massa. Você não pode ter nojo da massa que você está preparando, porque a sua massa você mesmo está fazendo. Na hora de mexer a massa, não pode ter nojinho. Não pode ter nojinho. E assim vão surgindo biscoitos da alegria, da ansiedade e da tristeza. Porque tristeza no prato é doce. Nas oficinas que a gente foi, a gente sempre viu alguma coisa que nós ainda não conhecia. tipo que nem aqui é esse biscoitinho que eu nunca tinha feito. Os biscoitinhos aqui, eu não tinha feito esses biscoitinhos de batata doce ainda. Eu não conhecia. Acha que a criançada vai gostar? Sim, com certeza. Batata doce rica em carboidrato, fibras, proteínas e vitaminas. Mandioca, fonte de energia e imunidade. Abóbora, cabotiar de sabor doce e textura cremosa rica em vitaminas, minerais e fibras. alimentos da agricultura familiar que estão na base da alimentação das crianças que estudam especialmente nas escolas localizadas em áreas indígenas. Nós convidamos a EMATER para dar esse curso de formação para as nossas merendeiras com o objetivo de elas terem algo a mais na alimentação dos nossos alunos, receitas novas que eles podem ocupar, tipo na área indígena, que as comidas é a base de mandioca, de abóbora, cabotiar e de batata doce, que eles têm um cardápio diferenciado que as crianças gostem e que seja uma alimentação saudável. Nós, enquanto EMATER, então, a nossa prioridade é a produção, né? A gente trabalha lá na ponta com os agricultores da produção e nos projetos, então, do PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição da Merenda dos Alimentos da Agricultura Familiar. Então, a gente buscou algumas receitas para aproveitar esses alimentos de uma melhor forma para utilizar na merenda, buscando com isso, então, aumentar o consumo e a produção. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, determina que 75% dos alimentos servidos aos estudantes nas escolas públicas sejam in natura ou minimamente processados. A gente veio trabalhar com as merendeiras sobre alimentação escolar, falar do programa de alimentação, como ele funciona, quais são as regras e mostrar para elas o quanto é importante o trabalho delas enquanto influenciadoras, que elas não só preparam os alimentos e servem os alimentos, elas colocam amor naquilo que elas estão fazendo. Foi muito produtivo porque a gente aprendeu muito como utilizar e reutilizar coisas que são do nosso cotidiano, como a mandioca, a batata doce, são coisas que a gente tem acesso lá, então, tem várias formas diferentes de passar para os alunos. Qual que você gostou mais? Teve a forma como foi feito o nhoque da batata doce, foi uma coisa nova, e eu acredito que os alunos vão gostar muito lá na escola, e também da moranga, que é uma coisa que criança geralmente tem mais dificuldade de gostar, então, eles nem vão perceber que é da própria moranga, né? Maravilhosas, toda receita nova que a gente não sabia, aprendeu aqui, vai tentar fazer nas escolas, que é toda receita que vai se bem aproveitar. Outro ingrediente fundamental para quem prepara alimentos, a higiene, também foi assunto da capacitação. Nós vamos trabalhar boas práticas na manipulação de alimentos, então, o que eu quero deixar para elas são os cuidados, a higiene e a forma como vão servir esses alimentos, com amor, carinho e toda a parte de alimento saudável. Mais de 100 profissionais, em sua maioria, merendeiras da rede municipal de ensino de Maral, participaram, no mês de julho, de uma capacitação em alimentação, ministrada pela Emateras Car. As oficinas fizeram parte da programação do 8º Fórum Internacional de Educação. Confira como foi e aprenda uma das receitas ensinadas, o bolo de cenoura sem açúcar. Há cerca de sete anos, a Emateras Car realiza oficinas de alimentação para as merendeiras da rede municipal de ensino de Maral, sempre com foco na segurança alimentar e nutricional. A atividade de hoje, então, ela faz parte do 8º Fórum Internacional de Educação. Ele é realizado a cada dois anos e tem o objetivo de capacitar todos os profissionais da área da educação. No turno da tarde, os profissionais se dividem em áreas específicas. Então, aqui na Escola Frei Wilson João, a gente tem as serventes, o cargo delas é serventes, elas são merendeiras de cozinha. E o objetivo é ampliar o conhecimento, também atualizar os conhecimentos em todas as áreas da educação, inclusive relacionado à alimentação escolar. A gente sempre procura trazer novidades, receitas, e através do trabalho das oficinas da Emater, a gente busca trabalhar os alimentos da melhor forma possível. Às vezes, um alimento que a gente pretende introduzir no cardápio, a gente busca, então, uma receita inovadora, algo assim. Até mesmo um produto, um alimento que a gente tem um pouquinho de dificuldade para inserir ali no cardápio escolar e a gente percebe a importância dele. Então, a gente trabalha ele através dessas oficinas e o propósito depois é incluir esta receita no cardápio escolar. Devido às atualizações que teve na resolução, que foi em 2020, a última atualização, algumas normas se estabeleceram, como, por exemplo, proibição do açúcar para o cardápio infantil. Então, a gente tem que buscar uma receita de um bolo doce, mas que não tem açúcar, que é o caso que a gente vai trabalhar este ano. Neste ano, além de abordar sobre os benefícios dos alimentos, as extensionistas ensinaram as receitas de massa com abobrinha italiana, muffin de espinafre, risoto de carne suína e bolo de cenoura sem açúcar. São alimentos saudáveis e nutritivos, preparados de forma que conquiste o paladar dos alunos. A cada capacitação, a gente descobre coisas novas que a gente nem imaginava. Vamos por um reaproveitamento do alimento, ou o que fazer sem usar açúcar, porque agora a Pindai cortou praticamente zero açúcar. Então, esses cursos nos motivam muito até para nós levarmos para casa. Pode sim ser feito as coisas sem açúcar, pode sim ser substituído o açúcar por uma fruta no bolo. Vamos por fazer um bolo, põe uma fruta cristalizada no bolo do açúcar e os aproveitamentos precisam de todo tipo de alimento. Para nós, pelo menos do meu ponto de vista e nós aqui com a gente conversa, é muito importante isso, porque o meu Deus descarta as coisas que a gente não tem noção do quanto aquilo também é importante. E inserir isso para as crianças, para elas, que vão chegar a casa e vão contar para a mãe, mãe, nós comemos tal coisa, mas não é possível. As mães me perguntam assim, é possível? Sim. Então, cada ano é uma novidade, cada ano é uma surpresa. Essas oficinas, a gente tenta mostrar para eles que tem sim como a gente aproveitar e o quanto isso é saudável. Então, nesse sentido, maravilhosas as oficinas, sem contar que as bonitas são maravilhosas, mas até dão uns cursos assim que não tem explicação. E foi o tradicional bolo de cenoura, só que na versão sem açúcar, que nós vamos aprender a fazer agora com a extensionista Simone Busnello Durante. Olá, nós vamos preparar hoje o bolo de cenoura com aveia, sem farinha de trigo e sem açúcar. Um bolo muito nutritivo, que usa cenoura, passas de uva, ovos, óleo, sal, flocos de aveia e fermento químico. Esta receita é muito saborosa, mas especialmente muito nutritiva. Em função da cenoura, nós teremos uma receita rica em vitamina A. ela é excelente para nos auxiliar na questão imunológica do nosso corpo, protege os nossos olhos, auxilia na questão da pele, dos cabelos e das unhas. Uma fonte especial de vitaminas, excelente para crianças e adultos. A preparação desta receita é fácil e muito prática de ser feita. Nós começamos utilizando quatro ovos inteiros, tudo isso no liquidificador. Meia xícara de óleo, 250 gramas de cenoura lavada, picada, in natura. Tudo isso no liquidificador. Colocamos também uma pequena pitadinha de sal, uma xícara de uvas passa brancas. Batemos tudo isso muito bem no liquidificador. O segredo desta receita é bater por no mínimo três minutos estes ingredientes para que o bolo fique com um sabor mais adocicado pelo açúcar presente nas uvas. Este é o segredo desta receita. Vamos bater? Após batermos por três minutos esta receita, nós vamos acrescentar duas xícaras de aveia em flocos. Pode ser aveia em flocos finos ou aveia em flocos grossos. voltamos a bater tudo novamente. Para finalizar, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. podemos bater rapidamente ou então apenas mexer com uma espátula. Misturando tudo suavemente. Após misturarmos o fermento, nós despejamos em formas no formato cupcake, lembrando sempre que esta receita rende aproximadamente 24 unidades. Este bolo de cenoura sem açúcar e sem farinha de trigo, ele pode ser assado em formas tamanho cupcake, formas retangulares ou formas redondas com furo. lembrando que a temperatura do forno é 200 graus e o tempo médio para ser assado é em torno de 20 minutos dependendo do forno. Obrigada Simone por nos ensinar a receita do bolo de cenoura sem açúcar uma opção mais saudável para o nosso dia a dia com esse bolo que é uma delícia se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela e se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria rs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau